Beleza, galera? Bora estudar quem é maior, 27 elevado a 30 ou 9 elevado a 60? Para a gente verificar isso, primeiro nós temos que transformar todo mundo para a mesma base. Repara aqui que está na base 27 e aqui na base 9. Vamos transformar todo mundo na base 3. Como é que é 27 na base 3? Vai ficar 3 elevado a 3, né? Vamos botar entre parênteses. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 27, ó. Que está elevado a 30. Colocamos o 27 na base 3, que é 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é igual a 27, que está elevado a 30. A mesma coisa aqui no 9, ó. O 9 é 3 elevado a 2, mas para isso temos que colocar entre parênteses, pessoal. Está elevado a 60, ó. 27 elevado a 30 é a mesma coisa que 3 elevado a 3 elevado a 30, mas tem entre parênteses aqui. E o 9 elevado a 60. É a mesma coisa que 3 elevado a 2, né? 3 vezes 3, 9, que está elevado a 60. Agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos multiplicar aqui, ó. Como está entre parênteses, nós vamos multiplicar. Vai ficar 3, ó. 3 vezes 30, 90. Então, aqui, ó. 27 elevado a 30 é a mesma coisa que 3 elevado a 90. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Multiplicar por 2, ó. Vai ficar 3, ó. 2 vezes 60, 120. Então, pessoal, 9 elevado a 60 é maior do que 27 elevado a 30. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima aula.